Bora sim, Cláudia Despedir um barilho, minha doce Bora lá, hein? Beijo pra Valentina Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele só passa de um pé Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chegar e se iludir O que se tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Beijo pra vocês, tamo juntas